Todo mundo dentro da Red Bull está sem explicação para o que aconteceu ontem com seus carros. Até o sábado, a Red Bull era muito mais forte do que os rivais, sem ter grandes problemas em seus carros. Mas no domingo, o desempenho diminuiu e o alto desgaste de pneus fez Verstappen sofrer ainda mais, sendo ultrapassado por Charles Leclerc por três vezes sem muita dificuldade. E de acordo com o site alemão Automotor Undsport, o problema da Red Bull pode estar em sua última atualização. Com as melhorias que foram feitas, o RB18, que estava perdendo peso para se aproximar do limite mínimo permitido, agora pegou o caminho contrário e ganhou o peso, estando cerca de 10 kg acima do peso. Enquanto a Ferrari, por exemplo, está cravada em 798 kg, que é o peso mínimo limite dos carros atuais. E além do automotor, Christian Horner também falou sobre a perda de desempenho e disse Temos três suspeitas, as temperaturas um pouco mais baixas no domingo, os tanques cheios ou a chuva durante a noite que lavou a aderência da pista. Esses carros são tão sensíveis que se você sair da janela de ajustes, pagará o preço. E esse aumento de peso e desgaste dos pneus pode atrapalhar a Red Bull nas próximas corridas, o que é bom para a Ferrari, que tem chance de se aproveitar do problema de sua rival para novamente se aproximar no campeonato. Mas fala aí, acha que o aumento de peso pode ser o problema do carro da Red Bull?